Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o Igor Silva, tá? E o tema agora é Essa pessoa está pensando em você? É pra saber se ele está pensando em você. Vamos ver se ele está pensando em você, ele ou ela, né gente? Mentaliza a sua realidade e vamos descobrir juntinhos se essa pessoa está pensando em você. Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços, tá? E especialidade, amarração amorosa, tá pessoal? É isso aí. E peço a vocês que sigam o nosso canal no Instagram, Enigma do Oriente, lá no Instagram. Todo dia de segunda a sexta tem live no canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você. Será que essa pessoa ainda pensa em você? Mentaliza essa pessoa, mentaliza a sua realidade e vamos descobrir se essa pessoinha amada pensa em você. Claro gente, que não tem como combinar com todo mundo, tem muita gente que não entende isso. Mas, por isso que eu faço para você fazer uma consulta particular. Quem faz a consulta, faz o trabalho, gosta bastante, tá? Vamos lá, vamos descobrir juntinhos aí. Opa! Todo mundo curioso, né gente? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Aqui é um canal onde as tiragens são feitas rápidas, porém com muita seriedade, tá bom? Então, opção 3, a pedrinha marrom, opção 2, a pedrinha preta e opção 1, a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então, afastei a opção 3, afastei a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você, vamos ver se ele pensou em você ou ela pensou em você. Mentaliza aí essa pessoa, esse ser amado. Gente, para quem escolheu a opção número 1, se essa pessoa pensou em você, pensou bastante, tá? Se essa pessoa pensa em você com muita abundância, pensa em você com muito amor, com muita verdade, se essa pessoa tem pressa, tem pressa de ter você na vida dela, ela tem pressa de um início de um relacionamento ou um reinício, essa pessoa acredita que você é uma pessoa iluminada, tem muita paixão por você, essa pessoa, os sentimentos dela é além do limite, gosta muito de você, ela quer uma união, ela quer um elo com você, tá? E ela entende que você é tudo na vida dela. E pensa em te mandar mensagem, pensa em conversar, pensa em uma reconciliação, ela pensa em uma harmonia nessa relação entre vocês. Eu vejo vocês tendo encontros, eu vejo essa pessoa pensando demais em você, pensando em algo mais sério, em uma estrutura, em uma base familiar. Você quando está com ela, ela está com você, parece que vocês já são uma família. A conexão é muito forte de pensamento, eu vejo essa pessoa te achando uma pessoa fantástica, uma pessoa com energia maravilhosa, ela acha você uma pessoa iluminada, tá bom, gente? E eu vejo as coisas com mais clareza pra vocês, vocês vão celebrar alguma coisa, um relacionamento, um início de alguma coisa muito sólida, tá? As notícias não demoram, vai vir notícias, as cartas estão se repetindo, vai ter notícias. Eu vejo vocês solucionando qualquer tipo de problema que tiver com essa pessoa, qualquer distância, o que seja. Eu vejo vocês realmente conseguindo ficar junto. E aqui tá maravilhoso, gente. Não tem muito o que falar, porque quem escolheu a sua opção número 1 aqui, realmente tá de parabéns, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Não fique chateado, é sinal que o Montinho não serviu pra você. Porque são várias energias, como eu falo todos os dias. Faz uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2, a pedrinha preta. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Se ela está pensando em você, né? Opa, 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 as cartas se repetem. Bom, aqui, se a pessoa pensa, é claro que pensa. Mas vamos lá. Você e essa pessoa não estão se falando ou estão chateados com o outro. Se a pessoa pensa em resolver isso, ela pensa em voltar pra sua vida porque ela sabe que tem sentimento por você, tem muito desejo, ela quer tirar essa barreira que está atrapalhando. Porque ela acha que não tem nada a ver vocês ficarem aí nesse mau humor, com esse bloqueio, distante um do outro. Já que existe tanto desejo, carinho, não tem por que ficar longe. Aí a carta se repetiu aqui de novo. Se a pessoa luta pra tirar esse bloqueio, esse afastamento deixa essa pessoa triste, ela não gosta de te ver longe dela, isso mexe muito com a cabeça dela, entendeu? E ela quer uma harmonia nessa relação, ela quer sentar, conversar, ela quer se comunicar com você, entendeu? Ela quer resolver essa questão. E ela te vigia bastante. Ela quer trazer uma novidade, uma leveza, ela quer tirar as dificuldades do caminho de vocês, quer levar novidade, quer ir até você. E essa pessoa já está desarmada, já está sem... não está tão roncorosa, não está com aquele orgulho todo. Uma pessoa que tem muita paixão por você e ela quer resolver essa situação, gente. Aqui é bobeira, aqui vocês podem resolver isso aqui fácil, entendeu? Fácil, fácil. Pensou em você assim também. Consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho. Segue a gente lá no Instagram, canal Enigma do Oriente. De segunda a sexta, tem live no canal Enigma do Oriente. Opção 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você. Vamos descobrir juntinho se essa pessoa pensou em você. Mentaliza aí. Vamos lá, pessoal. Essa pessoa pensou em você hoje? Sim. Se a pessoa pensa em você, é uma pessoa que ela quer ter um relacionamento com você sério, tem amor aqui. Aqui é um início, um reinício. Essa pessoa quer prosperidade com você, ela quer mudança, ela quer bastante abundância com você. Essa pessoa quer o início de um relacionamento, quer uma coisa nova para a vida dela. E ela entende que o momento é de colheita, para vocês colherem um relacionamento. Ela entende que vocês podem realmente ficar bem. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer uma harmonia, ela quer prazer, ela quer paz ao seu lado. Ela quer estar com você, entendeu? Eu vejo essa pessoa com muita força, muita coragem de tomar iniciativa. O desejo sexual aqui é muito forte, tá? Essa pessoa tem um pouco de dúvida como você vai reagir. Ela tem muito desejo por você, ela quer te oferecer o amor dela, porém, ela não sabe como você vai agir, se ela vier falar pra você sobre relacionamento. Ela tem dúvida, tem medo se você vai humilhar ela ou não vai. Existe muito desejo, mas mesmo assim, ela vai trazer uma leveza e vai trazer novidade pra sua vida. Essa pessoa vai se comunicar com você, ofertando o amor dela, tá? Vai sim falar pra você sobre sentimentos, vai falar que está apaixonada ou apaixonado, vai falar que quer leveza e vai falar que quer trazer pra você uma notícia favorável, que quer trazer harmonia, quer trazer amor, quer se declarar. Ela pensa demais em você, ela pensa nesse afastamento que houve entre vocês aí, tá? E ela acha que o momento é de colheita, é de colher. Pode ser também aqui, pra quem é comprometido, que essa pessoa fale pra você que ela cortou o relacionamento com alguém, tá? Mas aqui eu vejo que você permanece com essa pessoa, essa pessoa está no seu caminho de vida, está na sua linha de vida, tem desejo por você, tem amor, quer um relacionamento sério, quer uma aliança séria com você, ela não está brincando com você. E provavelmente aqui, pra algumas pessoas, vocês não estão se falando. Isso incomoda demais essa pessoa, mexe demais com a cabeça dela, e por isso que eu vejo vocês vivenciando um relacionamento novamente. Gratidão a todos, compartilha esse vídeo, diga a cidade que você está falando, o país, o estado, e não esqueça, consulta as particulares, 2199-703-7548, somente o WhatsApp, tá gente? Manda o WhatsApp pra marcar sua consulta. Um beijo.